A cirurgia refrativa, na verdade, é uma subespecialidade da oftalmologia que trata das opções cirúrgicas para a gente tratar o grau. O objetivo dessas cirurgias é diminuir a dependência, eventualmente eliminar a dependência da correção do grau e dos erros de refração com óculos e lentes de contato. Mas, na verdade, o objetivo mais importante da cirurgia é deixar o paciente satisfeito, satisfeito com a qualidade da visão e, dessa forma, a cirurgia refrativa vai estar alcançando o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Erro de refração ou vício de refração é o grau que a gente tem nos óculos ou nas lentes de contato. Esse grau pode ser de miopia, o paciente tem uma córnea mais curva ou um olho mais longo. Dessa forma, o foco se faz antes na retina. Tipicamente, o paciente míope enxerga muito bem de perto. O paciente míope tem a visão melhor para perto, quanto maior a miopia. Isso é uma fórmula matemática. 1 dividido pelo grau. Então, se a pessoa tem um grau de miopia, ela tem o foco perfeito a um grau. Quando ela é jovem, ela consegue aproximar mais ainda e consegue enxergar muito bem de perto. Depois dos 40 anos, a gente tem a presbiopia, que não é um vício de refração. O vício de refração é miopia, hipermetropia e astigmatismo. A hipermetropia acontece quando a córnea é muito plana ou o olho que é muito pequena. De fato, é uma combinação dos dois. A gente usa lentes positivas e essas lentes positivas vão fazer um foco que se forma muito depois da retina anteriorizar. A hipermetropia, ela faz com que o paciente tenha uma visão boa para longe, quando ela é jovem, porque ele consegue acomodar e a lente dentro do olho consegue compensar essa hipermetropia. E tipicamente, o paciente jovem e hipermetrope, ele consegue ficar menos dependente do óculos, mas ele vai precisando do óculos cada vez mais à medida que ele tem o esforço visual. Depois dos 40 anos, é muito comum uma pessoa que nunca usou óculos para longe começar a precisar de óculos para perto e depois para longe e para perto. O que estava acontecendo é uma compensação, que a gente chama de hipermetropia latente, e o paciente passa a precisar de óculos à medida que não consegue mais fazer acomodação. No astigmatismo, você tem dois meridianos que têm focos diferentes. Isso dá uma distorção tanto para longe como para perto. É como se a gente pensasse uma bola de futebol brasileira, essa bola não tem um astigmatismo. É uma bola de futebol americana, ela é mais curva no meridiano e mais plana no outro meridiano. Isso seria uma córnea com alta astigmatismo. O astigmatismo também pode acontecer dentro do olho, no cristalino, ou até mesmo na retina, mas isso é mais raro. Basicamente, a gente pode fazer a cirurgia de correção visual tanto na córnea como dentro do olho. Na córnea, a cirurgia que a gente chama de correção visual laser, são na verdade três cirurgias. O lasique, o PRK e o smiley. O lasique você tem um corte e você faz o exmer laser para tratar o grau depois de levantar o fleque. Esse fleque pode ser cortado com a lâmina ou usando laser de fio de segundo, que é uma técnica mais moderna que a gente vê resultados superiores e mais segurança. No PRK, você tira a casquinha de célula superficial, você faz a bolação para tratar o grau usando o mesmo laser, o exmer laser, e bota uma lente de contato terapêutico nesse período inicial para cicatrização da superfície. Nesse período, o PRK realmente perde em relação ao lasique porque existe um desconforto maior e a reabilitação visual é um pouco mais lenta. No lasique, você tem muito menos desconforto e a recuperação visual é mais rápida. Mas depois de um mês, os resultados são praticamente iguais. O smiley é uma técnica ainda mais nova. É uma técnica que a gente faz o laser de fio de segundo para criar uma lentícula na córnea que é retirada de forma a tratar o grau. Essa lentícula é retirada por uma pequena incisão. Daí, smiley, que é Small Incision e Antibular Extraction. Dentro do olho, você pode colocar uma lente. Uma lente fássica, quando você mantém o cristalino natural, ou uma lente psilofássica, que é quando você tira esse cristalino natural, quando tem catarata, por exemplo, e bota essa lente para substituir o cristalino. A lente fássica é utilizada em jovens com ilupia mais alta. É muito importante a gente fazer os exames para determinar qual a melhor técnica para cada paciente. É fundamental você fazer uma consulta oftalmológica completa. É importante saber da saúde ocular, incluindo, por exemplo, a pressão intracular para ver se você tem glaucoma, avaliar o fundo de olho. E no caso do ilupio, o fundo de olho é mais importante, porque a retina é mais frágil, havendo um risco maior de descolamento de retina e isso não muda com a cirurgia. Para decidir se pode operar e qual a melhor técnica, é muito importante fazer exames específicos para avaliar a córnea e o grau. A gente avalia a córnea com exames da topografia, que faz o estudo da face anterior da córnea. A tomografia, usando o Pentacan, a gente faz uma avaliação tridimensional da córnea, a elevação da face anterior, da face posterior do limão apacnérico. A gente tem a tomografia segmentar, usando a coerência óptica, que é o OCT, e a gente vê a casquinha de célula superficial, o epitélio. A gente tem o exame do Wavefront, que avalia a qualidade óptica e o grau do paciente de uma forma mais completa, de forma a gente entender mais sobre a qualidade da visão. Hoje em dia, a gente já faz o estudo biomecânico da córnea. É uma área que a gente se dedica muito para o desenvolvimento de pesquisa, porque o estudo da biomecânica da córnea vai possibilitar a gente entender quando o paciente não pode fazer cirurgia e também aumentar a nossa eficiência pelo tratal oral de uma forma mais acurada, ou seja, com mais chance de sucesso. A anestesia, tipicamente, é com gotinha. Aqui a gente chama de anestesia tópica. Muitas vezes a gente dá algum sedativo com o paciente, mas é muito importante que o paciente esteja acordado, porque independente da cirurgia, ele tem que ajudar olhando na luzinha para centralizar o tratamento. É uma cirurgia que geralmente não tem dor nenhuma, desconforto é mínimo e geralmente a gente consegue fazer em menos de 10 minutos. Mas é muito importante que tudo esteja acontecendo de forma bastante perfeita para a gente ter segurança e que tudo aconteça de forma tranquila e harmônica. Como diz um grande amigo meu que é um cirurgião excelente, a gente faz tudo bem devagar para acabar rápido. Sim. Operar os dois olhos no mesmo dia é o que a maioria das pessoas, eu diria que mais de 85% dos pacientes preferem, mas não é nem obrigado e muito menos proibido. O paciente tem que se sentir à vontade para fazer os dois olhos no mesmo dia, entender a questão de risco e benefício e fazer a cirurgia de forma bem tranquila. Quanto mais o paciente estiver entendendo sobre a cirurgia, o que vai acontecer, mais perfeito tudo acontece. A gente não faz os dois olhos ao mesmo tempo, a gente faz um olho e tudo correu no que é feito. A gente faz o segundo olho no mesmo dia, se o paciente assim quiser. A gente tem que planejar muito bem a cirurgia para a gente poder entender qual é a melhor abordagem para cada paciente. Isso é a essência da cirurgia personalizada. Tudo na vida tem risco, mas na cirurgia refletiva o risco é muito pequeno. E esse risco de algum problema, ele está associado a uma oportunidade, uma chance para você resolver esse problema. A cirurgia, bem realizada e bem avaliada no pós-operatório, quando você tem alguma intercorrência, a chance dessa intercorrência deixar alguma sequela é muito pequena. Mas, como tudo na vida, é muito importante a gente entender e aceitar o risco para poder conviver com ele da melhor forma possível. O que eu chamo de uma abordagem proativa para se você tem um problema, você está de forma bastante eficiente e ensina o que você tem que fazer para evitar que esse problema fique maior. Não, isso é um lito. A lente de contato, muitas vezes, é a melhor forma de tratar algumas complicações da cirurgia quando você tem alguma irregularidade na córnea. É muito importante entender que depois da cirurgia, o homem pode ficar mais sensível e a lente de contato ser um pouco menos fácil de adaptar. Mas, muitas vezes, a lente de contato funciona tão bem quanto uma pessoa que nunca operou. Infelizmente, a gente está sempre mudando. Nosso organismo está sempre mudando. E o envelhecimento é uma coisa inexorável. A gente tem a presbiopia que é a vista cansada. Isso todo ser humano vai ter. Entre 35 e 45 anos, não tem como escapar disso. Então, se o paciente ficou bem, depois da cirurgia, praticamente sem grau, ele vai precisar de usar óculos em algum momento da vida. Não quer dizer que a cirurgia não possa ser realizada novamente. Mas a gente pode, fazendo esse entendimento, abordar de uma forma que o paciente fique mais contente e consciente que a presbiopia vai acontecer. Muitas vezes, o grau pode voltar. O olho pode crescer um pouquinho mais. Pode haver uma regressão por alguma questão cicatricial da córnea. E isso é uma coisa que pode acontecer em menos de 5% dos casos. Não. Isso não é verdade. A não ser que o paciente fique hipermétrope. Ou seja, hipercorrija a miopia. Se o paciente ficar hipermétrope, ele vai realmente precisar de óculos mais cedo. Mas isso pode ser tratado com uma nova cirurgia. Muitas pessoas chamam isso de retoque. É um termo inadequado. O retratamento é a forma adequada de você designar um tratamento secundário em uma pessoa que já fez cirurgia de correção visual a laser. A cirurgia personalizada é uma abordagem individualizada para a gente fazer o melhor possível para cada paciente. A gente começou a falar em cirurgia personalizada quando a gente fazia um link entre algum tipo de exame e o laser que vai fazer o tratamento. Esse link vai fazer um tratamento mais complexo, vamos colocar assim, do que o grau do paciente de miopia e astigmatismo ou hipermetropia e astigmatismo. A cirurgia personalizada vai além disso. É você tentar entender o que é melhor para cada paciente, entendendo qual é a melhor cirurgia do ponto de vista da córnea desse paciente, se é melhor no básico, PRK, o smile, ou mesmo uma lente intracular fácil, ou até mesmo quando a melhor coisa é tirar o cristalino e fazer a cirurgia da catarata. Cada paciente tem uma situação que precisa ser entendida de forma individualizada para a gente abordar da melhor forma possível. Isso aumenta muito a nossa chance de sucesso. A gente tem que entender que existem três aspectos para a otimização do sucesso. O conhecimento do médico, a tecnologia que o médico tem a seu dispor para aplicar esse conhecimento e o zero, que é justamente você falar a verdade do paciente, explicar risco, benefício e limitação e fazer o melhor serviço possível. A cirurgia vibrativa está entre os procedimentos com maior índice de sucesso e, sem dúvida, entre os procedimentos mais realizados na medicina. Entretanto, como tudo na vida a gente tem que entender risco, benefício e limitação e o paciente tem que estar consciente de fazer a cirurgia da melhor forma possível. Essas perguntas que a gente tem que elaborar são as mais comuns do que a gente vai medir aqui. A gente fica à disposição caso tenha alguma questão, por favor, deixe seu comentário e sua pergunta para a gente poder melhorar ainda mais o nosso trabalho. Muito obrigado e seja bem-vindo. Amizade.